Agora vamos falar de solidariedade. Hoje, em Presidente Prudente, o Hospital Regional realizou a captação de um coração, fígado e rins de uma criança de 12 anos. O procedimento envolveu uma equipe de 22 profissionais e demorou cerca de 3 horas. A doação foi autorizada pela família da menina, que teve morte cerebral em consequência de um AVC. O coração foi levado por uma equipe do Incor para São Paulo. O fígado seguiu para Sorocaba e os rins para a central de Marília. Os órgãos foram transportados num voo fretado e irão salvar a vida de 5 crianças. Vale lembrar que se você quiser ser um doador, é importante avisar a família da sua vontade.